Música Nós temos um contato institucional com a CD e fomos procurados para que a gente participasse desse projeto, o projeto da nova logomarca para a Teleton. Música Acho que a marca Teleton tem um atributo que é muito dela, que é uma marca que é capaz de mudar a vida das pessoas. É um atributo muito legal e é muito mais divertido ainda fazer uma marca que tem felicidade e tem essa coisa de unir as pessoas em prol de uma causa tão bacana que é a palavra Teleton. Música Parte do nosso processo de criação foi conhecer a instituição, visitar as ações, entender o que eles faziam. A gente ficou impressionado com o profissionalismo e a seriedade que essas ações são lidadas pela CD. Música E a partir disso a gente começa a pensar, então tá bom, então como que isso vai funcionar no vídeo, como que vai funcionar na internet, como que vai funcionar em todos esses pontos, justamente para a marca ter consistência. Nesse caso a gente escolheu destacar o ON, que é presente dentro do nome Teleton, como se fosse algo que representasse um movimento, uma ação. É o ON, né? A ideia da marca é um momento que a gente liga e tudo começa a se transformar, né? Toda a transformação que o Teleton traz para as crianças, para a comunidade. Música Não é sempre que a gente tem oportunidade de fazer uma marca que tem uma abrigência tão grande quanto essa e por trás tem um trabalho tão bacana como o trabalho da ACD. Porque a ACD é uma instituição muito séria, de porte, muito prestígio e que fazia todo sentido para nós estarmos com eles nessa missão de Teleton. Música